Clécius Borges, A Roda dos Bêbados A verdade é que sempre me recusei a ser pai. No decorrer da vida, fugi da paternidade de todas as maneiras que pude. Desde a paternidade explícita, não tendo filhos, até o rechaço à ideia de ocupar eu mesmo o papel de herói ou mito. Inclusive, a ideia de ser professor me causa estranheza. Não me acho vocacionado nem preparado para transmitir saber. Como Sócrates, não acredito em saber legítimo fora da experiência pessoal. Acho que tal ceticismo resulta de meu espanto ante a fragilidade de uma criança que experimentei na pele. Eu não saberia educar um filho, tal meu medo de errar, magoar, prejudicar. Às vezes, chega a me parecer insano que as pessoas coloquem filhos no mundo. É desumano o risco que se corre para educar uma criança até torná-la adulta, responsável e cidadã autônoma. O mais próximo que consegui chegar foi criar minha cachorra, o Mayer Dale Terrier Malandra. Pratico com ela o que me é possível relativamente a ser pai. Mas me irrita ao extremo quando ouço alguém mencionando, mesmo com a melhor das intenções, que ela é minha filha. Não, não é. Nem por brincadeira. Se penso assim, se penso bem, insana será talvez minha atitude. De um modo ou de outro, com gosto ou desgosto, o ato mesmo de envelhecer implica assumir a função paterna. Nesses momentos estremeço e tenho pena do meu pai.